Me dá para cuidar papai, olha ela bebê, olha ela a melhor costela no baço da Mataçu, nesse padrão aqui ó, olha para aqui, olha para cá bebê, não, 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 papai, isso é imoral bebê, é Nelore Burg, padrão de milhões, olha para cá que delicinha, olha para cá que delicinha bebê, então cuida, vente embora para a Nelore Burg saborear a melhor da Mataçu papai, que essa é imoral, essa é imoral, olha para aqui, olha para cá, olha para cá, derrete na boca feito o papa, cuide, vem saborear a melhor costela, na sala da Mataçu, essa é diferente, duas iguais bebê, só na Nelore Burg tem todo esse padrão e essa qualidade bebê, digo sem medo de errar, costela de milhões é na Nelore Burg, eu desafio para encontrar uma dessa, uma com esse padrão e essa qualidade, até bongué não come bebezinho, aqui não é bom não papai, aqui é mel, E aí